E aí, como eu tô feliz de gravar esse vídeo, porque o assunto, assim, é um assunto muito especial pra mim Eu sou a louca da vela Vocês já devem saber, eu já falei disso em vários lugares, nas redes sociais e tal Eu amo vela, gente, eu amo vela cheirosa Eu sempre tô com as velas acendas em casa Foi um costume que eu mudei, porque minha mãe não deixava eu acender vela antes Ela falava, ah, é perigoso, ah, não sei o quê E aí eu fui morar sozinha e falei, ah, agora, mãe, o problema é meu, entendeu? E assim, nunca tive maiores problemas, minha casa nunca pegou fogo, tudo deu certo até hoje Por isso eu vou fazer esse vídeo e vou recomendar que vocês acendam velas cheirosas na casa de vocês também Porque é muito gostoso, gente Não tem nada melhor do que apagar as luzes, deixar a velinha ali saindo um cheiro bom e assistir um filme do Netflix, sabe? Eu amo Pra receber gente em casa, eu acho que, ai, vela decora, vela perfuma, traz bem-estar Eu acho que não tem nada de ruim, sabe? É claro que você tem que tomar cuidado, né? Eu tenho cookie aqui, cookie aqui, cookie aqui, eu tenho cookie aqui, eu tenho cookie aqui Isso daria um bom funk Eu deixo as velas sempre em lugares mais altos, né? Pra que o cookie não, sei lá, abata, derrube Mas fora isso, só alegria Então, meus preferidos de hoje é sobre velas Eu vou mostrar as que eu mais gosto As marcas que eu mais compro As que eu já troquei, já tô na segunda e na terceira vela Então, vamos lá A primeira de todas foi a primeira que eu tive Que é essa vela aqui, que tem essa embalagem totalmente minimalista Não é que não tem nada escrito Ela é da Zara Home Aqui dá pra ver que ela já tá bem usada A Zara Home, eu só conheço uma loja aqui no Brasil Que fica no shopping JK e Guatemala Que é um shopping, né? Desses shoppings chiques e ricos Mas a loja é muito legal Apesar de as coisas serem um pouco caras São coisas muito diferentes É, coisas que vale a pena investir o dinheiro Porque são de ótima qualidade São muito diferentes de tudo que a gente costuma ver em qualquer loja por aí E esse foi o primeiro produto que eu comprei nessa loja E eu fiquei viciada Eles têm de vários cheirinhos Essa daqui é de Green Herbs Que é maravilhoso Eu poderia cheirar isso por assim Esse tamanho pequeno aqui custa R$69 É caro, mas não tanto pra uma vela Velas são caras Velas perfumadas são caras Isso é muito louco, né? Mas é muito real Aqui no Brasil, em qualquer outro país que eu já fui Sempre vou procurar velas Porque eu adoro E são muito caras Então, né? R$69 é caro Mas não é tanto assim Essa vela dura pra caramba Ela vai até o final Queima até o final E ela realmente perfuma o ambiente Então eu super recomendo Se você é de São Paulo Vai lá na Zara Home Pode investir Pode comprar sem medo de ser feliz Essa linha aqui Além das velas Tem tudo assim de cheiroso Tem os cremes, hidratante Tem incenso Sabonete líquido Tem tudo, tá? Então se você gostar muito de um cheirinho Você pode instituir ele Assim, pra sua vida Sabe? A segunda vela que eu vou mostrar É uma vela de marca gringa Mas que já está vendendo no Brasil Uuuuh! Ela vai sendo vendida em todas as lojas Camicado Tenho certeza disso Mas também tem algumas outras lojas Que vendem esse tipo de produto Vendendo também Mas dá pra achar na Camicado A marca é Yanky Candle Tem de vários cheirinhos maravilhosos Essa daqui é a Ocean Blossom Que é a minha preferida Gente, e essa vela Ela é maravilhosa Porque tipo assim, conforme ela vai queimando Ela queima certinho O vidro vai ficando transparente E você pode utilizar ela lindamente Até o final Porque tem umas velas que vão ficando cagadas Conforme vão queimando Essa não Fica perfeito, sabe? Fica redondinho Assim, certinho Então é maravilhoso Eu paguei R$56,90 No Camicado Que é o preço médio mesmo Ela é um pouquinho maior que a da Zara Home E perfume a tanto quanto Eu acho que aqui tem mais um lance Do cheiro serem diferentes Tem vários cheiros engraçados Tipo, de algodão Que é o cheiro de limpeza Sabe? E a filosofia dessa marca É te transportar pra lugares Através do cheiro Então é mais ou menos isso que você sente Sabe? Não é só um cheiro gostoso Mas é um cheiro que lembra alguma coisa Eu adoro isso Acho tão legal Quero me transportar agora pra onde? Por exemplo Pra onde? Pra Disney Vou falar agora de uma vela Que já estou na segunda Essa aqui, olha É da Natura É da Natura todo dia Da linha Natura todo dia Essa aqui está novinha Porque eu acabei de comprar Ela não usei ainda Mas eu vou ler o que está escrito aqui Confortar meu corpo E encontrar aqui o meu sossego Então é uma vela aromatizada Calmante Relaxante Sabe? Deixa eu ver se aqui fala Ela é de tulipa e lavanda Gente Eu amo lavanda Amo É tipo o meu cheiro preferido Então Que delícia Eu só acho que o cheiro dessa vela Lembra um pouco o produto de limpeza demais Então eu passo Sempre que eu limpo a casa Eu gosto de passar Pra ficar ainda mais cheiro de limpeza Sabe? Mas se você quer um cheiro romântico Um cheiro Não, essa não é a vela Mas ela é muito gostosinha Não é tão cara Eu acho que eu paguei Uns 40 reais Mais ou menos Mais ou menos Não tenho certeza Mas foi mais ou menos isso Ah, e eu acho que o potinho é legal Porque como ele não tem nada escrito É só um adesivo Você pode tirar depois E fazer de vasinho A minha outra eu fiz isso Então Um bom dois em um, né? Esse aqui é um vídeo dos meus preferidos Mas esse aqui é um preferido da MAC Essa vela aqui eu não ia mostrar Mas a MAC me obrigou Porque ela também é uma amante de velas E ela comprou essa vela aqui, olha Que já tá toda, olha Queimada Tá vendo que a embalagem tá queimada? Ela comprou essa vela Numa farmácia Que tinha pertinho da minha casa Lá em Nova York Foi numa CVS Que é uma marca de farmácias Que tem lá Não vende no Brasil A marca se chama Patriot Candles Essa aqui é de Jardim Molhado Então ela tem cheirinho de chuva E a MAC me obrigou a mostrar Porque ela disse que é Uma das velas mais cheirosas Que ela já teve E os cheirinhos São tipo bizarros Tipo Cheiro de Mata molhada Cheiro de roupa limpa Sabe? Os cheiros são muito diferentes Tipo esse aqui Que é O jardim molhado Tipo Mano Maravilhoso E segundo ela A vela realmente perfuma Não vende no Brasil Mas com certeza Já vou encomendar Pra alguma amiga Alguém que for viajar Pros Estados Unidos Porque eu quero que traga pra mim E a maravilha dessa vela É que ela é muito barata Ela custa tipo 6 dólares O que agora não é tão barato assim Por causa da alta do dólar Mas ainda assim é barato Lá de todos que você vai encontrar Essa é uma das mais baratas Então fica a dica Vou mostrar agora Velas que eu não tenho embalagem Mas eu acho que elas são Boas por alguns motivos São essas velinhas aqui Sabe essas velinhas Que a gente coloca dentro de arranjo Dentro daquelas coisas de metal Que é pra pôr vela Eu quis mostrar Porque eu comprei na Tokstok Eles tem muitas dessas Vem numa embalagem transparente Assim quadradinha Tem de vários cheiros As minhas preferidas são Essa aqui que é de verbena E a de vanila A de vanila minha já acabou Queima muito rápido gente Essa velinha aqui dura super pouco Mas ela é muito cheirosinha Não é aquela Nossa Acendi e perfumou tudo Não é assim Sabe Ela precisa que algumas Estejam acesas ao mesmo tempo Você precisa fazer um esforcinho ali Mas você sente o cheirosinho Como tem muitos vazinhos E arranjos Em que a gente só pode usar Essas velinhas Que é de colocar Essa aqui é a melhor marca Que eu já encontrei Que é a que vende na Tokstok Porque eu já testei várias E muitas são só a luz mesmo Porque não tem cheiro nenhum Essa tem cheiro A embalagem com tipo 20 velinhas Custa uns 40 reais Mais ou menos isso Então vale a pena É muito boa Eu recomendo Tá? É da Tokstok Vou mostrar agora uma vela que está intacta Por motivos de Já é a segunda Essa daqui é a vela pra massagem De amora com creme Da The Body Store É uma vela de massagem Mas eu não usei como massagem Eu usei mesmo pra sentir o cheirinho É muito gostosa Não é um cheiro super forte É um cheiro suave Mas é de amora com creme Hum... Gente, agora eu fico me perguntando Pela de massagem você taca o negócio quente? Não queima não? Será que é bom? É bom isso? O preço é um pouquinho salgado Custa uns 50 reais Só que eu comprei numa promoção Que se levasse mais... Tava barato na loja Se levasse mais uma Ganhar... Enfim, eu não lembro Mas acabou que saiu 29 reais cada uma Então valeu muito a pena Eu tô com dó de usar essa aqui também De tão boa Hum... Será que eu uso pra fazer massagem? Isso? Mesmo assim Não dava pra fazer esse vídeo sem falar dessa vela aqui Que como vocês podem ver Eu amo muito mesmo A marca se chama Bridge Water Candle Company E aí você pode entrar no Facebook, né? Barra Bridge Water Brasil Essa vela eu comprei num mercado que se chama Saint-Maché Que é um mercado que existe em alguns lugares, né? É um mercado rico Ela é cara Custa uns 90 reais Mas é bem grande E é maravilhosa! Eu já senti dois cheirinhos, ó Eu não sei agora o nome deles Deixa eu ver se tem aqui embaixo Não Mas o lance é Você ajuda uma criança Quando você compra Essa vela Tá escrito aqui, ó Buy this jar And feed a child for a day Compre essa vela E alimente uma criança por dia Então que legal A renda é destinada a esse bem E ela é muito cheirosa Eu não sei os cheirinhos Porque eu tirei o papelzinho que via junto Mas é a rosinha e a branquinha Tem de várias cores Tem uma laranja que é maravilhosa Eu recomendo muito A embalagem é linda que dói, né? Olha isso aqui, gente Que coisa mais maravilhosa É uma decoração mesmo Tanto que eu fiquei com dó de acabar E eu parei de acender Pra guardar o pote, sabe? Bom, provavelmente quando a vela acabar Eu vou lavar e vou usar pra alguma coisa Mas é muito boa A qualidade é muito boa Ela queima certinho, ó Tá vendo? E o cheiro é incrível Espalha pela casa Agora eu vou mostrar duas velas Da mesma marca A primeira é essa daqui Que até guardei a embalagem Porque olha que coisa mais maravilhosa, gente Essa é uma vela de amarantos com pimenta Da Febo A Febo é uma das minhas marcas De cosmético hidratante Sabonete preferidas do Brasil Se não a mais A que eu mais gosto Eu amo a Febo Eu amo as lojas deles O conceito da marca Eu adoro Eu tenho muita coisa da marca E aí eu resolvi testar essa vela aqui Eu achei ela linda Então, ó Vou mostrar pra vocês como ela vem dentro Olha que coisa mais linda Olha que gracinha A embalagem é fosca, tá vendo? E aí, o cheiro é surpreendente Assim, é um cheiro muito romântico Sabe? Um cheiro forte, romântico Assim Nossa, sei lá Sempre que eu acendo Eu tenho vontade de ficar dançando Uma música romântica Assim, pela sala com o Kuki Tô sonhando Mas é sério Eu gosto de estar arrumada Sabe? Porque ela quase parece um perfume Assim, pra noite Sabe? Eu recomendo muito Não é muito barata Custou uns 90 reais Mas assim Ela realmente perfuma Então Eu recomendo por isso E agora A última É a minha vela preferida De todos os tempos Da vida eterna Do mundo Das velas Do universo Que é essa vela aqui Putz Grila Eu queria ganhar Um carregamento Infinito Dessas velas Porque se eu pudesse Escolher só uma Pra ter no mundo Eu escolheria essa Essa vela também É da Febo Essa tem o meu cheiro preferido Que é lavanda Eu uso o hidratante Dessa marca O sabonete Dessa marca Tudo que eu posso usar Dessa marca Eu uso Porque eu amo Gente Ela é enorme Essa aqui Minha Já tá no final Já quase acabou Ela vem com três pavis Então Nossa Não tem como não perfumar E é incrível Eu acendo essa vela Alguém entra na minha casa Na hora a pessoa faz Que cheiro é esse? É muito bom Meu irmão Que é um cara Que eu nunca achei Na minha vida Que fosse reparar nisso Entrou em casa Ficou louco Tirou uma foto Pra comprar uma vela dessa Então É realmente muito boa Tem de vários cheirinhos A embalagem é meio Retrozinha Apesar de que Quando você acende Não dá pra ver Mas esse formato Arredondado É muito lindo Tem de vários cheirinhos A minha preferida é lavanda Mas eu quero muito testar Todos os outros E eu vou comprar mais em breve Ela é muito cara Ela custa tipo 120 reais E é a mais cara de todas Mas ai Vale a pena A única reclamação Que eu tenho pra fazer Das velas da Febo Principalmente dessa aqui É isso aqui gente Ela não queima inteiro Entendeu? Ela queima concentrado Então por exemplo Aqui ó Aqui Aqui tem um monte de vela Aqui não vai usar Eu já tentei Colocar fogo Fazer de tudo nesse negócio E não vai Não adianta Então eu vou perder Tudo isso aqui Sabe Alguém tiver alguma solução Pra isso Por favor Me avisa Então é isso Esse foi meus preferidos Velas Eu sei que tem muita marca legal Por isso eu quero pedir indicações Pra vocês Outras loucas e loucos Das velas Por favor Me ajudem a comprar Novas marcas Se você aí Trabalha na Febo Por favor Manda todas pra mim Eu sei que é muito feio Pedir coisas assim Mas tô pedindo mesmo Não tô nem aí Eu sei Eu tô brincando Eu vou comprar Porque realmente são muito boas E eu acho que todos os produtos Que eu mostrei aqui Tenho esse lance do cheiro Ser muito presente Então pode confiar Pode comprar Porque o cheirinho Realmente fica bom na casa Claro que algumas mais Outras menos Mas acho que eu deixei bem claro Isso durante o vídeo todo Então se você gostou Por favor dê um like Assina o canal Pra ver tudo que eu posso E deixe seu comentário Me recomendando a sua vela preferida Eu com certeza vou comprar Porque vocês já sabem Louca da vela Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho